Foi embora Atravessou os mares Pura ilusão Quem sabe a consciência alivia a dor Dessa paixão E agiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se estava preparado com o coração livre Pra amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Foi embora Foi embora Igual criança eu gritei na escuridão Com medo Com medo, com receio magoado Eu chorei em vão Mas só me assistindo calma Mas só riu pra mim De novo a esperança Vou continuar A busca desse mito que me fez sentir O que é amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração 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 Tchau.